O BR-74 apresenta os candidatos ao Conselho Tutelar de União dos Palmares. Fale seu nome, seu número, sua formação e qual a sua experiência que merece destaque na área da criança e do adolescente. Meu nome é Jéssica Batista, sou psicóloga, sou psicóloga clínica, social, sou da área jurídica. Meu número é 34, estou candidata ao Conselho Tutelar. No domingo, dia 1º de outubro, nós teremos essa eleição importantíssima e eu quero enfatizar o meu trabalho que eu venho realizando em União dos Palmares através dos CRAES, do CREAS, junto também ao Conselho Tutelar, fortalecendo os vínculos familiares em cada família em que chega até o CRAES para que venha receber o atendimento do psicólogo, do assistente social e também os grupos em que eu já venho realizando as palestras, palestras educativas. Inclusive, eu faço parte do Comitê Gestor de Combate ao Trabalho Infantil aqui em nosso município. Então, no dia 1º de outubro, eu peço que vocês saiam das suas casas e voltem. Jéssica Batista, número 34. Só lembrando que a eleição para o Conselho Tutelar será no dia 1º de outubro na Escola Jairo Correia Viana, antigo Santa Maria Madalena. Jéssica Batista, número 34. Jéssica Batista, número 34.